Oi, eu sou o Willow, esse aqui é o canal Ei Willow e hoje a gente tá aqui pra mais um desenhando figuras pretas e hoje eu vou desenhar Erika Malunguinho que é artista plástica, educadora e também é a primeira mulher trans eleita na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2018 então ela traz muita representatividade e tem uma história incrível pesquise mais sobre ela e é sobre ela que eu vou desenhar hoje também fazendo aqui essa homenagem, certo? Os materiais que eu vou utilizar são a minha palitinha de gouache da Faber-Castell que é bem acessível, bem fácil de achar então tem um vestimento bem bacana tem um pigmento bem legal vou usar a minha aquarela da Koi tons perulados e neon tem algumas cores muito legais e muito vivas também eu uso bastante ela pra fazer fundo sabe? as vezes pra alguns tons de pele também eu acabo utilizando o dourado pra fazer alguma luz é bem bacana o nosso pincelzinho com reservatório que é muito prático e simples de usar é bem bacana ele é bem versátil o nosso lápis 2H pra fazer o rascunho como eu sempre digo aquele lápis que ele vai deixar fica bem clarinho né então não causa problema pra gente se não quiser apagar também fica de boa e vou usar também a nossa nanquim descartável já pra deixar os tracinhos marcados antes de começar o nosso desenho certo? e todos os nossos materiais antes da gente pro desenho já deixa aquele like não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações de todo o conteúdo que a gente tem feito aqui no canal certo? e meu isso tudo isso bora pro nosso desenho começando o nosso desenho gente aqui pelo nosso rascunho eu vou fazer um rascunho muito simples mais de posicionamento da cabeça mesmo e ali eu já vou começar a desenhar pegando os traços da Erika Malunguinho mesmo atentando bem aos traços ao fenótipo né que é muito importante quando a gente faz um desenho de retrato ali eu desenhei a sobrancelha os olhos já vou puxando aqui o nariz também bem bem como a referência né a boca tudo bonitinho e o ideal é que se faça com bastante cuidado e aprendendo a observar bem os traços de quem a gente tá desenhando aqui no caso a Erika né aí fiz ali o pescoço e aqui já vou puxar algumas mechas dos dreads né e esse é um trabalho também que eu acho que foi a parte mais de um trabalhinho assim porque o cabelo de dread ele é muito texturizado né tem muita textura então mesmo aqui no nosso rascunho já fui separando bastante essas mechas tudo bonitinho ali atentando os olhos formato do rosto trouxe uma roupa bem alegre com um colar bem legal um brincão que eu acho que tem muito a cara dela mesmo certo e aqui eu vou começar a pegar as linhas do rascunho que eu acho que serão importantes pra já estar definidas aqui no nosso desenho né ali o formato do rosto e na linha gente pra gente conseguir ter uma qualidade é por isso que a gente deixa o rascunho a gente já deixa o rascunho ali e puxa a linha o mais dinâmica possível né num traço só assim porque dessa forma a gente tem não tem aquele traço todo cabeludo né que é aquele traço que começa e não vai diferente disso que eu fiz no rosto já no dread eu venho dando uma tremuladinha na mão já pra buscar uma textura então o traço não pode ser reto senão não vai ficar parecendo um dread de verdade porque dread tem textura gente nada mais é do que o cabelo crespo enroscado né traçado com a agulha e aqui eu vou já dando nossas achurinhas puxando uma sombrinha né que eu já gosto de deixar assim porque além de dar uma textura já na pintura porque normalmente o guache e a aquarela não vai cobrir isso já me dá um guia também ali no dread eu já puxei algumas texturas bem tranquilinho mesmo mas fui já puxando pra me ajudar na hora que eu for jogar a cor no cabelo eu tenho essas texturas de fundo e aqui eu vim com o marronzinho misturado com um pouco de preto e um pouquinho de vermelho né pra gente não porque quando a gente mistura marrom com preto só a gente corre o risco de ter uma pele com um tom muito cinzento e não é isso que a gente quer as pessoas não tem pele cinza gente é muito raro isso acontecer então a gente bota um pouquinho de vermelho pra gente ter essa textura mais puxada pra pele mesmo né pra um tom de pele de gente que tá viva né aí eu fui aqui também pra boca jogando uma sombrinha e depois avermelhando ali bem bonitinho puxando algumas sombrinhas aqui eu joguei um tom ainda mais vermelho aqui nessa parte da testa e das bochechas e do nariz porque eu acho que isso dá uma vida bem bacana joguei a pretinha ali na sobrancelha também e gente é bem importante a gente entender que o desenho a gente não finaliza de primeira é camadas principalmente quando a gente tá trabalhando com tinta aguada é importante que a gente jogue uma camada espera secar um pouquinho vem com mais uma camada né e aqui eu tô partindo pro cabelo já eu vou jogar primeiramente uma camada um pouco mais clara e depois eu vou vir escurecendo um pouquinho mais né como vocês podem ver aqui e aquela texturinha vai aparecendo no fundo e eu tô deixando a parte de fora de cada dread com uma faixinha branca pra quê? pra ter essa separação que vai ser a nossa luz também né e aí eu vou escurecendo bem aos poucos bem com paciência né e mantendo aquelas faixinhas brancas que vai ser a nossa luz aqui dentro do desenho né tranquilíssimo e aqui você já vê que já dá um aspecto e que tem textura e que tem a luz dá pra você enxergar que são vários dreads bem tranquilinho aí aqui eu fui dando cuidadinho no brinco também na roupa com o amarelinho depois eu vou puxar um tom mais alaranjado pra dar um pouquinho mais de vida ainda assim certinho e tudo muito na paciência mesmo gente e aqui eu vim puxando um fundo eu quis puxar esse fundo com um tom mais puxado pra um roxinho né porque eu acho que combina muito com esse amarelo que tá na roupa dela e traz um tom mais de alegria mesmo aqui no fundo eu trouxe um círculo vermelho também eu gosto bastante de trabalhar com essas formas geométricas no fundo né e peguei o dourado pra fazer aquele rolê do mais 7 que a gente já traz nos meus desenhos né que é bem bacana também e combinou super com o desenho da Erika maluinho aqui e aí depois disso eu vou começar a trazer mais alguns detalhes aproveitando que secou de sombra de luz certo trazendo um pouquinho de branco ali nas bochechas que já vai dar um destaque bem legal também porque é a nossa luz ali eu trouxe um pouquinho de um tom mais arrochado pra ser como se fosse uma sombra nos olhos dela certo acertei a sombrinha ali do nariz bem de boinha e aqui é só o detalhe mesmo gente no final eu vou acertar algumas linhas também né valorizar algumas linhas do rosto porque eu acho que isso ajuda muito na questão da hierarquia do nosso desenho ali no brinco tudo que tá por fora e com o pincelzinho mesmo é tinta preta né ali valorizando as linhas de fora pra ter uma hierarquia bacana nos olhos também né trazer um pouquinho mais ali de cílios tudo bonitinho nariz a parte de baixo e só acertando trazendo uma sombrinha nas pernas também e tá pronto o nosso desenho da Anika que tá mais longuinho gente esse é o nosso resultado do desenho de hoje do desenhando figuras pretas e é isso esse foi o nosso vídeo eu espero que vocês tenham gostado de tudo que esse desenho traz com representatividade certo que a ideia principal que eu tenho que trazer aqui no canal que é arte democrática e representatividade certo então não se esqueça de compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir esse conteúdo que eu tô fazendo aqui ele é muito relevante pra gente como nós certo e muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima